Pastor Tani, eu queria que você falasse do primeiro requerimento seu aqui na Câmara Municipal de Vereadores sobre o número 139-2021, pedindo aí exatamente um quebra-mola para que venha a diminuir a velocidade dos condutores daqui da região. Bom dia a todos, muito obrigado meu amigo Roque. É verdade, eu estava vendo a necessidade ali de um quebra-mola naquela proximidade ali da Igreja Assembleia de Deus Missão, ali próximo à casa do vereador Raimundo Nava, porque as pessoas quando passam ali na saída da Avenida Olavo Sampaio, sobe muito rápido ali naquela rua, então já presenciei alguns acidentes ali, depois da caixa econômica o fluxo de veículos ficou muito grande, como vocês sabem ali, então eu entrei com esse requerimento, eu pedi, graças a Deus, os colegas vereadores aprovaram, então eu creio que mais rápido possível vai estar lá, vai estar lá instalado aquele redutor de velocidade para evitar todos esses problemas, então eu agradeço os colegas que aprovaram esse projeto. Você tem acompanhado as duas sessões, eu tenho visto você sempre na tribuna pedindo paz, e acima de tudo orando em prol da sociedade. É verdade, eu tenho essa promessa com meu Deus, aonde eu ir, eu levar o Evangelho, o Evangelho que salva, que liberta, então eu faço questão de exaltar o meu Deus aonde eu andar, como eu sempre falei no passado e falei hoje a respeito do nosso prefeito Raimundinho Daldiolá, é um homem temente a Deus, um homem que faz, tudo o que faz é debaixo da autorização do Senhor Jesus, então eu louvo a Deus pela vida dele e dos demais colegas que têm abraçado esta causa, então aqui na casa já está acontecendo oração antes de começar a sessão, então isso é muito gratificante, eu fico feliz por tudo isso que Deus tem nos concedido, então é muito bom e nós vamos continuar fazendo isso para a glória de Deus.